Um breve resumo sobre o aborto. Todo mundo já viu os vídeos, eu não vou passar. O Lula falou numa entrevista que aborto é uma questão de saúde pública. Aí corta no dia seguinte, depois da repercussão, ele vem falar eu sou contra o aborto, hein? Mesmo eu sendo contra o aborto, ele existe. Eu queria dar minha opinião rapidamente, opinião, enfim, baseada no feminismo. Presidente Lula, você falou muito bem que aborto é uma questão de saúde pública. Acabou aí para os homens. Vocês não têm mais direito de opinar sobre o aborto em nada. Quando for a sua mulher, aí você tem direito de conversar e perguntar querida, o que você quer decidir sobre uma coisa que está dentro do seu corpo? Aí ela vai dizer o que ela quer. Você pode declarar o seu desejo ali, quero que tire, quero que deixe, mas é ela que vai resolver, tá bom? Então, homens, não opinem sobre aborto. Está dentro do corpo da mulher. Se o homem engravidasse, o aborto já seria legalizado, gratuito, limpinho, gostoso. Não é gostoso, hein? Estou brincando. Mas, como está no corpo da mulher, todo mundo mete o bedelho. Nem mulher deve falar opinião sobre a amiga que vai fazer aborto. Não. O negócio é isso também. Carinho, porque não é fácil. Aqui, Alisson Moraes, logo no início da live, falando que é professor e quer saber, como homem, em que posição tomar em relação à descriminalização do aborto. Só isso vocês devem se posicionar, tá, gente? Sobre o aborto em si, é realmente uma questão da mulher, o corpo dela e ela resolve. Vocês, como homem, apoiam. E se for a sua, a sua sementinha que está lá dentro, aí tem um pouquinho mais de direito de opinar. A escolha é dela, tá bom? Combinado? E se for a sua, a sua sementinha que está lá dentro,